Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo aqui no canal Chaves FC Games E hoje vamos para mais uma abertura de packs atrás dos informes da semana 21 Essa semana que tem aí Benzema ali, vamos ver se a gente consegue trazer Benzema, tem Cabela, tem Ozil, tem De Bruyne, tem Rafinha ali do Barça São ali os melhores jogadores que se destacaram, beleza? Então vamos ver se a gente consegue encontrar algum desses jogadores aí na mascada do Camigol Vamos que vamos aí gastar alguns cois atrás desses informes Vamos ali para os pacotes ouros e ver ali Higuaín na capa e vamos aí já abrir, gastar 7.500 cois atrás de algum informe aí da semana, beleza? Galerão, não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada E você que não é inscrito já sabe, vai aí e se inscreve para estar recebendo na mascadinha aí os vídeos do canal Chaves FC Games Então já vimos ali que não saiu coisa boa nesse pack A Felay, Papada Polos, IOL, que eu nem sei quem é, Gutierrez Boa Aventura, não é dos melhores As melhores cartinhas que saíram aí é só contrato E contrato a gente tem até para dar, vender, colher, emprestar, doar, jogar fora Não tem muito para onde correr Vamos mandar aí para o clube E o restante vamos mandar tudo para a boa e velha venda 1.910 cois aí para o nosso caixa, beleza? Vamos para mais uma abertura aí Com Alaba, o bom e velho Alaba aí na capa Mais 7.500 cois Vamos ver, vamos ver, vamos torcer, cruza os dedos aí galera Vamos que vamos, na mascadinha Atrás da busca infinita Santana, eita que jogador O bom e velho Santana, zagueirão Mas não é o que a gente quer ainda Vem ali, dona Chipwerdy ali Preparação física, mais uns contratozinhos ali Vamos mandar tudo para o clube Preparação física Mas pelo menos veio ali 2.000 moedas e mais uma carta ali De posicionamento, beleza? Vamos resgatar esses 2.000 cois aí E vamos mandar o resto tudo para a casa do Beleléu Porque esses daí a gente não quer no nosso time Santana aí Dê uma olhada aqui galera Não está valendo Muita coisa o bom e velho Santana Vamos vender tudo ali Porque não tem para onde correr né galera Porra! 1.554 é o valor que a gente vai mandar para o nosso caixa E vamos para mais uma abertura Vamos cruzar os dedos aí com Griezmann Vamos Griezmann, dá essa boa aí velha sorte Griezmann Vamos fechar o olho aí Fecha o olho, fecha o olho Namaskar dos iluminados Camigol Matuidi, Matuidi também Não é muito o que a gente quer Vamos dar uma olhada aqui no pute bin Quanto é que Matuidi está valendo Não está valendo muita coisa aí galera Matuidi está valendo aí Por volta de 800 e 900 cois Mas vamos botar ele para a lista Vamos listar ele no mercado de transferência né Vamos colocar aí o valor final Que ele está valendo 900 É o último lance que deram aí E seja o que Deus quiser aí Com aquele bom e velho Matuidi Que para a gente não serve de nada E as cartinhas a gente sempre aproveita galera Carta de contrato, preparação física Sempre é válido aí Porque sempre a gente precisa Dessas boas e velhas cartas Para turbinar os nossos jogadores Beleza? Vamos fazer a venda ali Teve carta repetida de preparação física E a gente não quer Isso aí Nem vamos colocar para vender né Olha o Xingyong ali Lula Careca Vamos aí Raza Vamos Raza Dá aquela boa e velha sorte Cruza Fecha os dois Fecha os dois Fecha os dois Fecha os dois Paranauê No Pirogolina Opa 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 Que é isso? O que é isso? Mozes Oitenta e quatro E tem o neto E só contrato Mas pelo menos Veio ali Já estou vendo ali Mil moedinhas Mas não é né galera, não é o que a gente quer Vamos mandar essas mil moedinhas aí pro clube E o resto a gente manda pra casa do caralho Lá pra casa do time lá do caralho Aquele bom e velho time do caralho que a gente tem aí Vamos mandar pra lá E se não puder nem chegar, nem precisa Porque a gente nem vai usar essas porcaria 1047 moedas é o que a gente tem aí na mascada Vamos para mais uma abertura com a Alaba na capa 7500 cois E lá vai nossa grana pro ralo Vamos Alaba, vai meu filho Traz aquela mascadinha, busca infinita Quem é Alderwild Belga Ah vai tomar na bombinha né Vai tomar no rabicó Só carta de contrato galera A sorte não tá pra gente Vamos mandar essa aí também Mais um no estilo de trozamento aí O bom e velho arquiteto E o resto a gente manda pra casa do caralho Mais 929 moedas ali Opa, Messi, Messi Bom e velho Messi Na mascada Convoca aí Convoca aí os iluminados do Camigol 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 Que porra é essa? Burdiço Burdiço Moreno Gomes Gomes E carta de contrato Tá de lascar viu galera Tá de lascar a bagaceira do peão E mais um ali De preparação física E não é o que a gente quer A gente quer O bom E velho Benzema Da mascada Do Camigol Vamos ver quanto é que tá valendo aí Essa cartinha aí Da Bundesliga É em média aí 550 Mas vamos botar um pouquinho mais aí Quem sabe a gente consegue Vender aí no valor mais alto Mas eu acho muito Mas muito difícil né Muito difícil Não, vamos colocar os 550 mesmo Porque Não adianta É tempo jogado fora Vamos botar aí pra vender 1074 moedas Vamos que vamos galera Olha a iguainha aí Leti, leti, leti Vamos fazer aqui o Paranauê Pra voltar Opa Opa Griezmann Namascada Namascada Oi Oi Quem quer cartinha Quem quer dinheiro Quem quer coi Vamos ver Vamos ver Vai tomar Nesseu Ui Com calor E vamos mandar esse fila da puta aí Pra Pra o nosso time aí Como a gente tem o nosso time prata Lá que a gente tá montando Vamos ver Porque tem o bom e velho caralho O bom e velho caralho lá Quem sabe faz um entrosamento bom Se bem que marica lá né galera Tá jogando muito bem Calu Ai meu Deus do céu O bom e velho calu Da Costa Marfim Costa Marfim Vamos mandar as cartinha de contrato aí Vamos mandar as cartinhas de contrato aí pro clube Mais um contratozinho Preparação física Mais uma de posicionamento E o resto E o resto a gente vai mandar pra casa do caralho E o resto a gente vai mandar pra casa do caralho Xingyang lá Só a cartinha prata aí Que a gente manda pro nosso clube Pra poder Colocar lá o bom e velho entrosamento Do time do caralho Dos pratas Dos pratinhas Mas ele não tá valendo muito não galera 796 moedas É o que vai pro nosso caixa Vamos pra mais um pacote Com Letty Ele Iguaim Letty Aí do Napoli O bom e velho Igua Vamos que vamos Cruza o dedão Cruza o dedão Se soco Se soco É do caralho E carta de contrato Eita beleza Receba Extraordinário Eita manhinha Aí Eita Só lascando com a nós Mais uma de trozamento aí O resto vamos mandar pra casa do caralho 1581 moedas Meu Deus Galera Vamos aí com Alaba Vamos com Alaba Vamos com Alaba Vamos com Alaba Vamos com Alaba Namascada Vai 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 Puxa Iluminatis Convoca os Iluminatis Iluminatis aí na mascada Fechou o olho Abriu Mangala Mangala É galera Mangala Mangala Sei lá quem fala Mangala Mangala Vai tomar no rabicó Mas Mas Vamos mandar ele aí Porque Para o nosso time aí Da Premier League Vamos tentar botar ele Para substituir John Terry Porque galerão John Terry Olha Ninguém merece John Terry Minha avó Não sei quem é mais Mais rápido Aliás Mais lento Né galera Oh meu Deus Jesus Vamos mandar aí 612 Cois Na mascadinha Vamos fazer a maracutaia aí Maracutaia Opa Rasa na capa Mais 7500 Cois Opa Iluminatis Do bom Jesus Do louvadeu Do camigol 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 Quem é Já 87 de ritmo É galera Complicou Na mascada Não é o que a gente queria Carmona Volta pro inferno Também E E boa e velha As cartinhas De Contrato Carmona Vamos ver aqui Cartinha prata Carmona No Futibim Meu Deus Valendo Não dá pra pagar Nem 5% Do pacote Galera Oh meu Deus do céu Vamos mandar Estas pragas aí Pra Os contratos E vamos aí galera Para O Último Pack Da mascada Do camigol Vamos 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 fazer A boa e velha Macumba No macumboê Messi 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 Oi Camigol Iluminates Iluminates Chama que vem Chama que vem Benzema Benzema Quase 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 lá Leno Vamos mandar Pro clube Pro clube Belberg Não Não tá valendo Caralho Nenhum E eu não Quero Ninguém Vamos listar Aqui Fernando Torres Vamos Só ver Aqui 900 Do camigol Beleza E vamos Aguardar Essa semana Pra ver Se No caso Na sexta No sábado Pra ver Se a gente Consegue tirar Umas cartas Boas Do Put Unite Que a EA lança Nesse final De semana Beleza Então aquele Abraço Tchau Tchau E Camigol Valeu Tchau